Eita, que sentada é essa, minha filha? Gostar, você é muito? Adorei, eu queria ver você sentar assim mais tarde. Ô, Felipe. Oi. Tu tá te falando isso, mas tu não aguenta. Felipe, tu não aguenta nem dois minutos. Como assim eu não aguento, Milena? Toda hora que a gente fazia, tu, ó. Fica assim, teu negócio, ó. É o quê, pô? Deixa de mentira, pô. Não vai aguentar nada. Pois você vai ver hoje. Hoje eu vou bater o meu recorde. Vai, mãe. Meu recorde é de quantos minutos? Quatro. Quatro? Hoje eu bato, hoje vai ser cinco minutos. Fechou? Ótimo, é bom que eu tô à toda disposição, amor. Oxi, eu também tô, eu tô ao ponto de bala aqui, minha filha. Eu também, sabe por quê? Porque o personal tá me ensinando. O personal, é? É, isso aqui, ó. Pra agachar. Ele que me ensinou. Oxi, o personal que tá te ensinando isso, é? Tá, amor, na academia, fazendo exercício. Ele quis só agachar. Ah, amigo. Ele vai agachando que sobe, bem que sobe. Menina, esse personal é bom demais, viu? Não é, amor. Fica agachando nele na academia. Ele fica forçando. Bora, 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 bora. Ih, é, velho. Ué, é igual de saci. Oxi, esse personal é doos bons, mesmo. Não é doos. É doos.